Deixa eu mostrar uma coisa aqui, a terceira noite seguida que as águas amanhecem congeladas pedra de gelo essa aqui eu já esquentei um pouco mas ainda tem bastante gelo a caramanhola também, ela fica congelada então assim, tá fazendo frio a noite tá fazendo frio tô dormindo tranquilo, mas tá fazendo frio 24 km só ontem pedalei e empurrei teve uma subidinha lá que teve que empurrar e também a areia areia solta também teve que empurrar, areia fofa tô improvisando mais uma vez aqui um vídeo aqui dentro da minha barraca tá escurecendo, ainda não escureceu mas eu tô aqui na hora certa dentro da barraca e tal mas hoje foi um dia especial, foi um dia diferente porque o vento ele não deixou eu pedalar eu pedalei 18 km e parei porque ele tava não adianta brigar contra ele numa situação dessa ele tá com raiva bom, aí eu parei atrás aí eu parei no visitor center e tava lá dentro agora até agora, pouco me organizando me organizando, na verdade então passei o dia aqui me organizando aí fechou quatro e meia da tarde fechou eu falei ah, eu se perguntavam onde eu ia ficar eu falei ah, eu não tenho lugar pra ficar, né bom, aí ele tava entrando muito e aí eu falei olha, eu tô viajando de bicicleta, né e eu queria agradecer bastante se vocês deixassem o dormir bem aqui atrás protegido do vento e acabou liberando, assim legal e aí eu aproveito aqui, ó nessas horas que eu aproveito também, ó pra recarregar as baterias porque tá praticamente dentro da barraca aqui o plug, ó tá vendo o sinalzinho piscando aqui acho que não tem luz suficiente mas esse sinalzinho piscando aqui é a minha bateria da câmera que tá carregando acabou aí eu vou colocar o celular quando eu durmo e... computador e tal tá tudo aqui então é assim, né vou me virando quando dá porque agora eu tô... é... a 10 milhas do ponto que eu vou sair da estrada principal e vou pegar uma estrada de terra não tem muito problema ficar esperando porque eu já sei que eu não vou morrer de frio já tô aqui numa zona mais confortável com respeito ao frio mas eu já tô numa zona que não tem suprimento assim então como eu andei pouco eu preciso me preocupar com o estoque porque eu não vou carregar muito peso eu carrego mais ou menos no limite com uma sobrazinha e tal né tá tudo dentro do limite tá tudo dentro da sobra mas não tem internet pra pesquisar o vento, né minha operadora minha operadora não funciona e aqui eles não tem wifi então hoje o vento tava bem forte tava 10 metros por segundo depois foi pra 13 metros por segundo depois foi pra 17 metros por segundo aí eu parei eu já tinha visto essa previsão quando eu saí da cidade agora daqui pra cá eu assim não dá pra fazer, né eu sabia que ia pegar, mas levou porque onde eu tava também tava ruim aqui tá bom eu dormi numa cabaninha assim protegido do vento também a noite passada e agora a estrada é de terra eu não sei como é que é a gente perde um pouco da variedade na estrada mas um creminho eu sempre faço porque a carcaça tem extinção não tem essa a filuzinha só deixa o rosto de fora a gente tá vendo aqui é só fazer o alongamento não sei vambora aí eu vou acampar aqui hoje a noite porque já tá chegando a hora aqui de de parar tá ficando escuro eu não achei muita coisa não olha a subidinha que eu tenho pra pra amanhã acho que ela tá estacionada lá longe bom, hoje eu tô acampando aqui na estrada que chama Cottonwood Road é uma estrada de chão que tem sessenta e quatro quilômetros e tá bem frio hoje então eu fiz um foguinho e fiz a minha comida de emergência porque eu tenho aqui um purê de batata e um atum então eu fritei cebola, alho nesse foguinho aqui que tá gostoso aqui pertinho aí rapidinho o atum aí coloquei água ferveu a água adicionei o purê de batata desidratado eu vou comer rapidinho aqui vou pra cama comida de emergência boa pra caramba cebola e alho purê de batata e atum bom, acabei montando a barraca aqui ontem à noite já no finalzinho do dia porque a hora que eu tava vindo aqui pela estradinha aqui pra lá aí veio essa rampa aí aqui meu ahhh é um lugar bonito também protegido do vento ó, eu fui fazer uma trilha aqui ó rapidinho pra ver um cânone aqui e quando eu vi aquela subida ali ó eu desanimei aí aqui na eu tava entrando aqui aí uma senhora tava saindo e aí me perguntou de onde eu era o que eu tava fazendo e tal falei que eu tava viajando de bicicleta tudo bem e aí eu fui quando eu voltei ó eu nem fui lá ainda ó deixei uma garrafinha d'água preciosa eu não falei nada tem pessoa que entende fácil aí ó vamos lá subir essa rampinha putz essa não deu essa eu tive que empurrar aliás já tô empurrando faz tempo vamos lá ainda falta um tanto aqui em cima já os últimos 20 metros você vem comigo vamos lá tá chegando continua subindo ainda mas agora mais mal visual eu tô aqui terminando de ajeitar as coisas aqui pra ir embora e mas deixa eu mostrar uma coisa aqui ó bom eu já tive que dar uma de MacGyver também com a trepidação aqui ó da estrada papapapá o parafuso que conecta a bicicleta e o rec dianteiro ele quebrou os dois então eu tive que pegar todos os estirantes que eu tenho aqui ó e fiz uma gambiarra aqui e tá conseguindo manter ele no lugar pelo menos praticamente no lugar bom e é claro eu reduzi o peso aqui né dos alforges dianteiro e mas finalmente acabou aqui o trecho de asfalto o trecho de terra agora é só asfalto vamos lá vamos viver na gambiarra aí até chegar numa cidade sei lá tem que repor essa peça aqui mas esse trecho aqui não tem nada né então vamos ver na próxima cidadezinha aí o que que rola de Canyonlands National Park até aqui em Bryce foram 12 noites foram duas noites a mais do que eu estava esperando porque peguei uma estradinha de terra difícil com areia solta pedra muita montanha peguei um dia de venda também que não deu pra pedalar mas é isso aí vamos seguir o roteiro no próximo episódio Bryce Canyon National Park vem comigo salve na garupa da China pra casa bye bye